Olá, eu sou Vladimir Campos, um consultor especializado em organização e trabalho eficiente com a ajuda da tecnologia. A conversa de hoje é sobre organização digital eficiente. Você sabia que o que você procura nos seus aplicativos, serviços e sistemas pode estar muito mais perto do que você imagina? Eu vou te mostrar como chegar no que você procura bem rapidinho. Mas antes de começar, eu quero agradecer o Carlos Otávio da Silva Ribeiro e o Demerval Martins. São os dois novos colaboradores do Patreon. O Patreon é um serviço muito importante que ajuda na manutenção de tudo que eu publico gratuitamente. Se você fizer parte do Patreon, você recebe também um podcast exclusivo. Para saber como participar, visite vladcampos.com barra mais. Vamos lá? Eu já falei sobre esse assunto no meu livro Organizando a Vida com o Evernote. Aliás, saiu recentemente a quarta edição. E também no vídeo Será que faz sentido organizar tudo o tempo todo? Você vai encontrar link para os dois nas anotações desse vídeo. Mas basicamente a ideia é colocar tudo em pastas e sub-pastas e depois sair procurando, organizando tudo. Será que sempre faz sentido? A verdade é que não. Os nossos sistemas hoje são muito mais modernos do que antigamente. Então eles ajudam a encontrar coisas que a gente não conseguia encontrar antes. Antes a gente precisava de um sistema alfabético, a gente precisava de caixas de caixas numeradas e uma série de coisas, porque a tecnologia não era avançada o suficiente. Hoje isso é bem mais fácil. Eu vou te dar alguns exemplos do que acontece em alguns sistemas para que você possa encontrar rapidinho o que você procura. Vamos começar com o Evernote. Lá em cima no canto superior esquerdo você vai encontrar duas setas de navegação muito parecidas com aquelas setas da internet, de navegadores da internet. Aliás, elas funcionam exatamente igual. Quando você está navegando na internet, você pode ir para frente ou para trás em sites que você visitou. No Evernote é a mesma coisa, só que em vez de sites, você vai estar indo para frente ou para trás nas coisas que você fez dentro do aplicativo. Ou seja, entrou numa nota, escreveu alguma coisa, depois entrou num caderno e foi indo. Então, se você quiser voltar, você clica na seta para a esquerda e para voltar ao presente você clica na seta da direita. Essa lógica é muito importante porque existe uma estatística que mostra que é uma chance muito grande da gente precisar o que nós acabamos de utilizar. Então, se você treinar, clicar na seta para a esquerda, é muito provável que você vai encontrar o que você está procurando. O Evernote também permite que você ordene as coisas por ordem cronológica de data de criação e por ordem cronológica de data de atualização de uma nota. Isso também segue a mesma lógica. Se você mexeu em uma nota recentemente, é muito provável que você vai precisar mexer nela daqui a pouco. É estatisticamente comprovado. Então, se você ordenar o Evernote dessa forma, é muito provável que você vai encontrar logo no topo as coisas que você procura. Só toma cuidado para não se confundir. E é claro, você pode voltar a ordenação para ordem cronológica, alfabética, enfim, da forma como você quiser. Mas é uma forma de encontrar rapidamente o que você acabou de utilizar. No Windows, as setas de navegação que eu mencionei a pouco não aparecem quando você instala o aplicativo pela primeira vez. Então, você vai clicar com o botão direito sobre a barra de ferramentas que fica no topo do aplicativo e aí você vai ver um menu, vai abrir uma janela com um monte de outros ícones que você pode simplesmente arrastar para a barra. Então, eu recomendo que você arraste esse ícone de setas de navegação para a barra e se habitue a utilizá-las. O mesmo vale para o Mac. Lá você pode mexer também nos itens que estão na barra, mas são muito menos itens que você pode trabalhar no Mac. Mas, clicando com o botão direito, você pode modificar alguns deles. Outra forma rápida de acesso a conteúdo que você acabou de utilizar no Evernote é o Ctrl Q no caso do Windows ou Command J no caso do Mac. Ao usar essa combinação de teclas, você vai ver uma janela abrindo sobre o seu Evernote. Essa é uma janela de busca, mas logo abaixo da janela você vai encontrar alguns itens que você usa com frequência. Então, é uma forma rápida de acessar coisas que você acabou de utilizar. Foque sempre nesse acesso rápido porque, repito, é muito provável que você vai precisar dessa coisa que você acabou de utilizar há alguns minutos, algumas horas e vai estar bem ali pertinho de você. Mas o Evernote não é o único serviço que tira proveito disso. Na verdade, vários serviços fazem a mesma coisa. Então, fique atento para encontrar as suas coisas. Por exemplo, o Dropbox. O Dropbox tem uma aba chamada recentes. Isso existe tanto na versão web do Dropbox. Do lado esquerdo você vai ver essa aba, quanto no aplicativo para telefones e tablets. Quando você clica nessa opção, o que acontece? Você vai ver uma ordem cronológica dos arquivos que você foi colocando no serviço. Provavelmente, o que vai acontecer? O que você quer vai estar no topo ou muito próximo do topo. Não é sempre, tá, gente? Mas acontece de ser muito provável. Então, é bom que você dê uma olhada nessas abas, nesses serviços, porque você provavelmente vai encontrar o que você está procurando. A mesma coisa acontece no Google Drive. O Google Drive até separa isso por serviço. Então, se você entrar no Google Docs, ou no Google Sheets, ou no Google Slides, no topo de cada um desses serviços, na página da web, você vai ver os últimos arquivos que você utilizou. E a mesma coisa acontece no aplicativo para telefone e tablet. Ele vai estar lá no topo. Quando você entra no Drive, propriamente dito, no Drive, na web, você tem do lado direito uma aba de atividades. Se você olhar aquela aba de atividades, você pode expandir ela, e você vai ver tudo que você foi fazendo. É o seu histórico, é o tempo passando no seu Google Drive. Mais uma vez, é muito importante, porque você pode encontrar o que você acabou de utilizar. Sabe aquele arquivo que você perdeu, você não sabe onde você guardou? Dê uma olhada nesses recentes, tanto no Dropbox, no Google Drive, no Evernote. Provavelmente, você vai encontrar, porque provavelmente você acabou de utilizar esse arquivo. Então, qual é a moral dessa história? Respire fundo antes de entrar loucamente em pastas e subpastas e ficar rodando para lá e para cá em busca de uma informação. Respire, porque você provavelmente vai encontrar bem mais perto do que você imagina. Quer outro lugar onde isso acontece também? Antes da gente terminar, uma última dica. Acontece também no seu telefone, nos aplicativos que você acabou de utilizar. Sabe quando você aperta duas vezes a tecla Home do iPhone e você vê todos os aplicativos que você usou recentemente, como se fossem umas cartas de baralho? A mesma coisa acontece no Android, quando você aperta o botão lá do centro para mostrar todos os aplicativos que você utilizou? Eles estão ordenados pela mesma cronologia de uso, ou seja, o mais recente está na frente, o segundo mais recente logo atrás e assim por diante. E à medida que você vai utilizando os aplicativos, eles vão mudando de lugar. Eles vão vindo para frente. Então, a próxima vez que você apertar ali duas vezes o botão Home ou entrar na opção de aplicativos do Android, dá uma respirada, respira fundo. Muito provavelmente o aplicativo que você quer está logo ali no começo da relação. Não precisa ficar passando o dedo para lá e para cá, todo ansioso em busca desse conteúdo. Relaxe, dê uma olhada no que está perto de você. A máquina e os sistemas estão sendo cada vez mais programados para mostrar e aprender, principalmente aprender o que a gente está usando e entregar o que a gente precisa. E aí, já pegou o seu livro Evernote em 10 Passos? É gratuito. Baixe seu e-book em E aí, gostou desse vídeo? Pratique depois e me diga se funcionou. Gostou? Clica no like. E se você chegou agora, procure aí o botão de se inscrever e inscreva-se no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até o próximo.